MÚSICA 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 Bom dia, princesa Bom dia, princesa Por favor, sentindo agora Todo seu desejo eu realizo A prima é forte Vê que não se amarra quando vê o ninja de porte Até perguntou quem é o dono da porte Nós é novinho, tipo, quebrado Contando forte, ligando pra nada Minuto da busca e o líder tá na área Faço o que eu quero, minha vida é revoada Vai fumar um pé que vai ficar logo lombrada Vai ligar pra mim em plena toda madrugada Sabe que o erro é quem te forca, quem te tapa Sabe a terapia da soltinha na bagaça Elas não querem saber de nada E gostam da revoada Prepara, prepara Um, dois, quatro Bom dia, princesa Todo seu desejo eu realizo Até perguntou quem é o... Bom dia, princesa Tô com o papo, vou sentir na cu Todo seu desejo eu realizo A prima é forte Vê que tu se amarra quando vê o ninja Vai, meu filho, vai, meu filho Fazia tempo que não tinha um som de guitarra E quem gostou levanta a mão e dá 20 E quem gostou главa quando vê-na Deu Brasil E Importante Obrigado.